Tem um canal no YouTube não é só para você manifestar suas opiniões, ou para você compartilhar algo que você gosta, ou algo que você conseguiu, ou algo curioso, ou no meu caso, contar a história de algum console. Tem um canal no YouTube é uma responsabilidade, porque muitas vezes o que eu digo pode influenciar você que está aí do outro lado. Às vezes é apenas uma opinião minha, ou às vezes é um fato que você não conhecia, mas o caso é que às vezes pode ser para o bem, ou às vezes pode ser para o mal. Muitas vezes eu vejo pessoas falando coisas não tão boas na internet, e que fazem as outras pessoas tenham atitudes não tão boas também. Por isso, a responsabilidade que a gente tem, quem cria conteúdo, em dizer coisas positivas é muito grande. Tanto que inúmeras empresas pedem para mim e para vários outros YouTubers, divulgarem seus produtos, para você ver o tão importante que é a voz de uma dessas pessoas, desses criadores de conteúdo, para alguém. Só que um criador de conteúdo também, ele tem que se manifestar quando é necessário. Essa semana, alguns amigos meus me mandaram um vídeo, e seria um vídeo qualquer. No entanto, esse vídeo me emocionou bastante. Um vídeo de uma guria chamada Carla Luanda, em que ela pedia algo, mas não para si, e sim para o seu irmão mais novo, que é autista. E ela fez um apoia-se para comprar um Nintendo Switch para esse seu irmão. Pode parecer pouco, né? Ou talvez até um luxo, comprar um videogame para uma criança. No entanto, esse vídeo me emocionou bastante. Pois eu me identifiquei. Me pus tanto na pele da criança, como da irmã, que quer ajudar esse irmão. Quantas vezes a gente pede as coisas para nós? Poucas vezes a gente pede coisas para os outros, para a felicidade dos outros. E isso partindo de uma moça tão nova, é algo tão sensacional no mundo que a gente só pensa em nós mesmos. Dificilmente pensamos no outro, no que o outro quer, no que o outro precisa. E muitas vezes a gente faz isso mesmo. Não pensa nas pessoas que estão próximas. Às vezes a gente ajuda quem está longe, mas não olha para quem está do nosso lado. E o vídeo me emocionou bastante. E se você ver, tenho certeza que vai emocionar você também. Então vou deixar o link aqui desse vídeo da Luanda para você ver. O link do Apoie-se também para você fazer parte desse sonho, desse projeto. E eu vou te pedir mais uma coisa. E isso não te custa nada. Compartilhe o vídeo que está na descrição. E também escreve lá nos comentários. Eu vim pelo ISSUI. Porque essa causa não é minha. É nossa. Cada um de nós tem que fazer parte desse sucesso. Eu sou o ISSUI. Obrigado mesmo a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E aí E aí